As vagas são para crianças de 4 meses a 3 anos de idade e as inscrições podem ser feitas pelos pais ou responsáveis do dia 10 ao dia 30 de setembro. Quem explica melhor é o diretor de apoio administrativo Djalma Paz. Djalma, essas vagas em creches, elas são só para quem mora em Jundiaí? Perfeitamente, são para moradores do município que inclusive precisam apresentar um documento que comprove esse endereço aqui. E como as inscrições devem ser feitas? Os pais ou responsáveis vão acessar, que é uma novidade para esse ano, vão acessar ao site da Prefeitura Municipal de Jundiaí, que é o www.jundiaí.sp.gov.br. Lá existe um link que vai dar acesso a uma ficha de pré-inscrição. Os pais vão preencher essa ficha e ali fazer um agendamento do horário e do dia que vão comparecer aqui no Complexo Argos para fazer a entrega da documentação que inclusive já está toda lá elencada nesse site. Existem critérios para a distribuição dessas vagas? Existem, existem sim. São critérios, por exemplo, de renda da família, vulnerabilidade social, da mãe trabalhadora, critérios que levam a uma classificação para que o atendimento seja efetivamente feito. Ok, obrigada pelas informações. Luciana Coutinho para o Jornalismo da TVE Jundiaí. Obrigada pelas informações.